Bom dia, Yasmin. Tem até torta pra gente comemorar o seu aniversário, que foi um sucesso. Já quero começar o programa. Parabéns por essa maravilhosa. Foi linda a tua festa, Yasmin. Foi linda. Olha. Gostou, Carla? Foi linda. Faltou você lá, viu? Pois é, não deu pra eu ir. Eu tinha um compromisso lá em Lagoa do Piauí, mas eu tava acompanhando tudo, todos os bastidores. Você é muito querida, muito prestigiada, né? Foi realmente uma noite incrível, né, Yasmin? Uma noite incrível, incrível. E gente bonita, gente que eu gosto. Gente também do meu trabalho, que eu queria que estivesse lá, né? Uma pena que não deu pra você ir, né? É, não deu pra eu ir, mas você sabe que a minha energia positiva pra você tava toda. Porque às vezes a gente não consegue realmente ir em todos os eventos. Dá uma pena danada, porque eu queria estar com você celebrando essa data, mas o mais importante de tudo é que a gente tá celebrando sempre, né? Sim. Em vários eventos que a gente se encontra, tem vários eventos da Calou Produções. A gente vai pro Nade Suferinha. Vamos sim. A gente também vai pro Matuê. Pro Matuê. Tem a Micarina. Tem a Micarina. Então tem muita coisa pra acontecer, né, não? Muito mesmo. E olha, Carla, a gente já começa também com fofoquinha, né, porque a gente tem novidades aí, né? Já, já quero saber. Olha, tá rolando um reality show aí no litoral do Piauí e a modelo Influência Xenia Magalhães, né? Algumas pessoas estão criticando, né? E outras estão desejando felicidades pra ela, porque ela está ficando com um rapaz Influência de fora do Piauí. Só que ele é muito novo pra ela. Qual o problema que tem nisso, Yasmin? Não é, Carla? Vamos falar, rapaz, olha, minha gente, meu marido é mais novo que eu, 15 anos, minha gente, qual o problema que tem? 15 anos, nem o problema, viu? Não tem, não. Aí o pessoal tá falando, por que esse preconceito? Não sei. Será que é a inveja? Ah, me poupe, né? Porque ela tá ficando com um rapaz bonito. Ah, me poupe, gente. Deixa a gata ser feliz. O outro babadinho que eu tenho, ele é nacional, né? É da separação, do término, né? Do namoro do cabelinho com a Bela, que deu o que falar a semana toda, só que ela fez uma tatuagem semana antes de descobrir a traição do cabelinho, né? E agora fica aquela dúvida, o que ela vai fazer com essa tatuagem no braço? Ela esconde, ela coloca outra tatuagem no lugar e muda, pronto, né? A gata quis fazer a tatuagem com o nome do gato, ok, terminou, ela pode, sabe o que que ela pode botar uma barra por cima? Essa é o Vitor Hugo, o nome dele. Ainda bem que, ainda bem, ela fecha o contrato com a marca Vitor Hugo. Ainda bem que o boy tem o nome de uma marca famosa, e se eu fosse ela, eu fazia, era vender pra essa marca a tatuagem dela e dizia, ó, você quer? É bom que chamava, né, Vitória Secret, tem as outras, Gucci. Eu achei tudo, achei super tendência, gente, olha, a gata quer fazer a tatuagem com o nome do gato, ok, gente, nós não temos o que estar nem aí pra vida de ninguém, cada um faz o que quer, sabe? Eu sou totalmente contra preconceito, machismo. Tu faria? Eu acho que vou fazer um arto marinho, bem aqui, ó, arto marinho, pá! Eu não teria coragem, eu não teria coragem. Eu tenho um arto marinho, pá, não tem nenhum problema, o que que tem? E se ele quiser fazer, Carla, deixa, pá, o gato vai lá e faz e pronto. Gente, o Arthur, ele é louco de apaixonado por essa mulher. Tu sabe disso. E eu por ele. É mais fácil ele fazer do que ela fazer. Tô mentindo? Eu faria. Não, você faria, mas ele faria primeiro do que você. Não, ele faria também. Mas assim, eu acho que dentro de um relacionamento, aliás, dentro da vida da gente como um todo, não só relacionamento amoroso, a gente faz o que a gente quer, a gente fica com quem a gente quer, a gente sai com quem a gente quer, a gente casa com quem a gente quer, a gente separa de quem a gente não quer mais e assim é a vida. E as pessoas têm que parar com essa mania de se preocupar com a vida alheia, com a vida do outro. Eu tô falando isso aqui todo dia pra vocês, foca na tua vida, esquece a dos outros, porque a gente perde muito tempo, minha gente. Agora eu tenho uma cifrada. Agora o problema é que o povo gosta de fofoca, né? Eu tenho uma cifrada, eu amo a fofoca. É, querida, por isso que a sua página é um sucesso, Terezinha, sua louca, porque ela atualiza todo mundo de tudo. Mas olha, gente, a cifrada que eu tenho pra falar, ela é bem resumida, tá? Uma blogueira daqui do Piauí, ela, assim, a pessoa com quem ela se envolveu, né, falou que ela simplesmente deu um golpe de mais de 150 mil reais. Diz que imobiliou o apartamento todo. Certa, tá ela, querida. Comprou, comprou esse e aquilo. E ele acabou descobrindo que ela estava com outra pessoa. Certa, tá ela, querida. Você vai querer dar um golpe, um golpe. Certa, certíssima. Meu amor, é o que eu tô te dizendo. Cada um faz o que quiser da sua vida. E se a pessoa quer passar por um golpe, tá vendo que é um golpe, tá aceitando o golpe. E tá aceitando o chifre, tá aceitando tudo. Justamente. Pronto, a pessoa, quem somos nós pra falar? Não, é assim, ela é muito conhecida, tá? Ela é muito conhecida, ela é de um grupo, né, de amigos, de uma panelinha, etc e tal. E ele é muito conhecido na parte de sonorização. Justamente. E aí teve uma confusão também, né, porque outros Instagrams de fofoca acabaram que postando também uma cifrada envolvendo isso tudo. E ele mandou a real dizendo que os blogueiros aqui de Teresina são todos falsos, não tem onde cair morto, isso e aquilo, porque eles estavam falando do que aconteceu com ele. Querida, mas deixa eu dizer uma coisa. Os blogueiros têm as suas páginas de fofoca e vivem disso, trabalham com isso. É o trabalho de cada um. E o que a gente tem a ver com a vida do outro que faz a fofoca, não é o trabalho dele? Cada um com o seu quadrado, cada um com o seu trabalho. Eu só digo uma coisa, quem não quer aparecer, não deixa acontecer. Não deixa acontecer. Se aconteceu, tá na mira da Teresina, sua louca. Bate aqui. Bora comer do bolo? Bora sim. Bora lá. Teresina, sua louca, vinhetinha no ar. Tchau, tchau.